Música Salve salve galera, estamos aqui na São Paulo Paraquedismo hoje segunda-feira E o Alexandre veio jogar no avião Mano, eu conheço esse maluco Ali ó, equipado Fala Alexandre, beleza? Tranquilo? Tranquilinho E aí, quem foi essa ideia mano? Todos ou seu culpado? Primeira vez? Primeira vez Show de bola moleque, seja bem-vindo a São Paulo Paraquedismo Vamos subir a 12 mil pés e cair mais 200 km por hora Preparado pra isso? Preparado Então vamos lá, show de bola, até daqui a pouco Valeu Música 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 Música